Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. O órgão esteve presente em Sorriso, juntamente com o secretário de Junto de Políticas Agrícolas do Ministério da Agricultura, Wanderlei Paulo, conversando com o prefeito Arilafim para se definir a estratégia de como o órgão voltará a atuar em Sorriso. Hoje somos sabedores que a infraestrutura que existe e que há muito tempo serviu o pequeno agricultor, já não comporta mais a realidade do que é a agricultura neste município. Localizadas as margens da BR-163, aqui na entrada da Zona Leste, os armazéns deverão passar por reformulações ou serem construídos em outro local. A Companhia Nacional de Abastecimento deixou bem claro que o órgão voltará a operar neste município, até porque estamos falando da cidade que mais grão produz em todo o país. Ficar sem a companhia seria uma extrema irresponsabilidade, não só dos responsáveis, como de todas as pessoas que querem ver o desenvolvimento de Sorriso. Agradecer hoje a presença do Tiago, que aqui é o diretor da Conab, também do vereador Vanderlei Paulo, em exercício agora em Brasília, através da Secretaria Especial, representando aqui o ministro a pedido. É uma pauta importantíssima no qual nós estamos juntos buscando fazer com que essa estrutura, que é uma estrutura ultrapassada, e todos nós sabemos, possa ser revitalizada ou construída num novo modelo. O Brasil é agro, e o Brasil precisa discutir a sua balança comercial também interna, para que nós possamos ter aí preços justos aos nossos produtores. Nós estamos vivendo um momento em que o preço do milho não cobre o custo, e nós estamos aqui em parceria, conversando isso com o Tiago, conversando isso com o Vanderlei, que está em Brasília nesses dias, num local estratégico, levando essa reivindicação dos nossos produtores rurais. Nós precisamos do apoio do governo para restabelecer e manter o preço mínimo de produtos importantes como o do milho. Caso contrário, os nossos produtores terão prejuízos e prejuízos grandes, e nós queremos aqui, nesse debate, fazer com que a nova estrutura da Conab venha, nos ajude, e ajude principalmente o produtor rural. A reunião aconteceu no gabinete do prefeito Arilafim, e contou com a participação de secretários, o diretor-geral, a diretora estadual, e outros representantes que vieram de Brasília para discutir o assunto. Eu sou muito grato ao ministro Fávaro, ao secretário Neri, ao Edgar Preto, presidente da Conab, e ao Tiago, nosso diretor, que aceitou o nosso convite de estar aqui juntamente com a Franca, a nossa superintendente, para, juntos com o prefeito Arilafim, avaliarmos as possibilidades. Eu tenho certeza que ela vai voltar a ser operacionalizada, seja na estrutura que está, ou numa nova estrutura, desta forma, para atender a contento o nosso produtor rural. Vale a pena ressaltar que esta reunião foi um pedido incansável. O Vanderlei Paulo, que hoje está representando o município e a região norte do estado, junto ao Ministério da Agricultura. E durante esta reunião, foi nítido ouvir o que afirmou o diretor da Conab. Sorriso contará novamente com a Conab. Até porque o órgão afirma que um dos municípios que mais eles adquiriram grãos na última safra de milho foi aqui, da cidade de Sorriso. E eles não tinham onde estocar esse produto. Conab, em Sorriso, onde tem a maior produção no Brasil, o país passando por um déficit de armazéns e uma estrutura aqui parada, fechada, não, a gente vai reativar a Conab. A Conab vai voltar a operar aqui em Sorriso. Legenda Adriana Z mare Legenda Adriana Zanotto